Música Conhecido como o maior evento de rock gratuito do país, o Festival Arara-Cora Rock existe desde 2003, mas ainda não fazia parte do calendário oficial de eventos do município. Na última sessão ordinária da Câmara, a data foi incluída no calendário após aprovação do projeto da vereadora Fabi Virgílio. A gente sabe da importância e relevância deste evento no nosso calendário municipal, então torná-lo existente por força de lei só fortalece ainda mais a magnitude desse evento em nossa cidade. O Festival Arara-Cora Rock ocorre sempre no mês de julho, o mês do rock. Música Música